Em Anúris, os machos geralmente vocalizam para atrair fêmeas e para sinalizar a territorialidade, construindo um coro com variados cantos de indivíduos de diferentes espécies. Para entendermos melhor o que acontece em uma lagoa com várias espécies cantando, nós gravamos os sons de uma comunidade de anúris que habita uma lagoa na Serra da Piedade em Minas Gerais e usamos uma análise de rede. Esta análise fornece informações importantes sobre a composição de um coro, quem está nesse local e qual a importância de cada espécie na composição desse coro. Nós fizemos um levantamento de quantas vezes o indivíduo cantava junto a outro indivíduo de espécies diferentes ao longo de um ano, nos dando um panorama de quem está cantando ao mesmo tempo e quando. Além disso, conseguimos informações que indicam centralidade, ou seja, quais anúris que cantam mais vezes e quais cantam mais junto a outras espécies, ou seja, ao mesmo tempo. Nós também queremos saber se o comportamento vocal das espécies e se as interações de canto variavam de acordo com as estações do ano. Nós registramos oito espécies de anúris na estação chuvosa e somente quatro na estação seca. No período chuvoso, duas espécies territoriais, a perereca de pintas amarelas e a rama artelo, apresentaram maiores valores de centralidade, ou seja, emitiram mais vocalizações e tiveram mais interações de canto. Já no período seco, todas as espécies apresentaram interações de canto, mas a perereca usina, que também é territorial, demonstrou vocalizar mais vezes junto às outras. Essas informações nos permitiram compreender que a estrutura de um coro de anúris varia com as estações do ano, sendo mais complexa na estação chuvosa, e que as espécies territoriais são as principais responsáveis para a manutenção do coro. e que as espécies territoriais são as principais.